Olá meus amigos, muito bom dia, salve salve, sejam todos bem-vindos No vídeo de hoje nós vamos mostrar a nossa pitaya aqui, tá? Essa aqui é a vermelha polpa vermelha, primeira produção dela também, beleza? Essa aqui é uma vermelha polpa branca, olha só Tá no nosso pitayao aí, né? Dá cheio de botão floral aí, ó Olha que bacana Olha só que bacana Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, ó Cada um cladóide ali, tem um botão floral na pontinha, beleza? Olha esse outro aqui, ó E olha só, essas aqui já estão madurando, né? E eu queria falar pra vocês, é isso aqui, ó Ela deu bastante botão floral, beleza? Mas, naturalmente, a própria planta, ela faz o raleio, tá? Ela vai selecionar o tanto de fruto que ela consegue ali manter, beleza? Mas, se você quiser, você pode também fazer o raleio, tá? Assim como a gente faz da goiaba, faz do limão, que eu já mostrei pra vocês, né? Faz do... da laranja A pitaya também pode ser feito o raleio manualmente, beleza? Se você não fizer, ela por si própria ali vai fazer, tá? Ou, caso contrário, os frutos serão menores, tá bem? Podem ver que essas pitaya aqui, ó Que estão dando, o fruto é maior Porque tem pouca Agora, como saiu mais botões florais Eu contei aqui, tem 32 botões florais, tá? Ela por si, ela faz o raleio, beleza? Como é que eu sei que ela fez o raleio, meus amigos? Esse botão floral aqui tá verde, tá bom? Os outros, eles ficam meio avermelhado, meio amarelado, tá bom? Não sei se vocês repararam no comecinho do vídeo ali Mas, o botão, quando ele não vai pra frente Ele fica amarelado, meio avermelhado, beleza? Aí vocês já tem certeza ali que não vai gerar fruto, tá? Não chega nem a abrir, olha só Esse aqui mesmo é um, tá? Não chega nem a abrir florada, não Beleza? Ele desenvolve um pouquinho ali e depois ele cai Tranquilo? Então, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês Mais essa dica aí, tá bom? E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, dá aquele like Se puder, compartilha com os amigos Se inscreva no canal, caso não for inscrito E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um forte abraço a todos vocês Deus abençoe todos vocês E... Tchau!